Olha isso, velho! Oh, Pikachu! Olha! 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 Oi, boa! Que legal! Que legal! Olha! Oh, tem uma no céu aqui! É o Pikachu! Oh, Pikachu! Tira a mão! Deixa eu dar uma colocadinha! Tira a mão! Pica ela, pica ela! Olha que legal, mano! Gente, olha aquele macaquinho ali em cima que eu acabei de achar! Olha ali, mano! Vocês estão vendo? Dá um zoom lá, Estor! Tem um macaquinho ali, velho! Que legal, mano! Deixa eu tentar lá ver ele! Olha ele andando! Olha, tem mais um! Ai, rapaziada! Que surreal! É esse! Legal, mano! Vai olhando aí, rapaziada! Vocês vão ficar de olho aí! Deixa a câmera aqui e agora... Eu quero pegar esse... Pega aí um grandão! Que grandão, mano! Olha ele e esse peixe do sorrão, velho! O tamanho do cachorro! Esse é um macaquinho, mano! Qual que é o nome dele? Que linda! Que linda! Vamos pegar esse daqui, que viagem! Vocês são muito chatos! Um copete! Pega ele do tamanho! Vem aqui, um louco! Olha isso aqui, mano! Olha isso! Falou aí pra rapaziada! Olha! Quer pegar os seis! Que lindo, cara! Esse passarinho, mano! Olha, vai abrir! Olha isso, velho! Sabe quanto custa esse? Trinta mil reais! Mede uns trinta mil uma cacatura! Mais! Verano, cem! Verano, cem mil! O dia dela tá tirando seu ruim! Não! Deixa a minha brincar, hein! Oi! Sabe o que dá medo? Ela pegar esse peixe do meu aqui, ó! É, porque é excelente! Boa luta, mano! Eles gostam de correntinha! Qualquer coisinha! Eles gostam de ficar beliscando! Você é muito lindo, cara! Ela é a mais top que a gente tem! É menina? Ela é! Queca! Queca? Você se chama queca, velho! Fala, eu sou mulher! Fala oi pra rapaziada ali! Brazoso, hein, mano! Hã? Brazoso! Eu parei a câmera em cima da árvore, rapaziada! Ela tá, tipo assim, equilibrando, tá ligado? Cara, embatadinha! Olha que gostoso! Ué, ela é muito mansinha! Todos são! Olha! Achei tá mordendo ou eu! Sabe mordendo! Olha o sagui ali! Sague? É! Cadê ele? Olha ele! Passou ali, ó! Ai! Gente, a... É... Sague que chama? Eu falei macaco! É, é o macaco! É o macaco! É o macaquinho! Gente, mano, se minha mãe tivesse aqui, ele ia chorar! Adorar! Minha avó... Olha aqui, vó! Pra você! Já pensou, vó, eu te dar um desse? É fácil conseguir desse? Ah, tem bastante criador que tem bebê, né? Que legal, velho! É coisa que a gente não vê do dia, então eu fiquei muito encantado! Olha, parece um bebê! Parece um bebezinho! Ai, minha orelha! Se você morder minha orelha, eu vou morder o seu bico! Eu vou pegar o seu bico! Eu vou pegar o seu bico aqui! Eu vou pegar o seu bico aqui! Eu vou pegar o seu bico aqui! Aí, Léo! Mais um pra você! Ô, Léo! Será que elas brigam? Tem onda aqui atrás! Tem um em mim! Léo, você vê só meu dedo! Nossa! Quem picou você? Esse aqui? Não! Olha aqui! Quem fez isso? O Grenato! Ui! Gente, eles... Cuidado com a minha câmera! Você deve derrubar a minha câmera, meu Deus do céu! Você vai derrubar a minha câmera! Ó, gente! Eu tô com um broche aqui! Os caçadores de bosta! Ai, eles estão olhando a rapazinha! Gente, que linda, velho! Ai, vai cair a câmera! Gente, olha que lindo! Olha, ele tá virando a câmera! Solta a minha câmera! Solta a minha câmera, cara! Gente, eles estão querendo interagir com vocês! Olha, olha o carinho que esse bicho tem! Olha isso aqui! Isso aqui é quanto, de um desse daqui? Falou que vieram 100 mil reais! Tudo isso! Tudo isso! Filhotinho! Bebê! Tem que vir assim! Porque aí vem ficar bebê e fica desse jeito! Pô, ela é muito mansinha! Ela é muito carinho! É, não! Ela já é! Ela já é! Aqui, viado! Aqui, não! Aí, ó! Meu Deus! Por que ele gosta de orelha, né? Agora, olha a cara do outro! Olha a cara do outro! Olha como ele é desconfiado! Não chega tão perto, não! Olha lá! Viado, você viu o dedo gay? Eu vi! Ele picou? Ele tá te comendo! É! Não dá pra acreditar nisso! Olha isso aí! Dá beijo no cantinho do... Não dá pra ser aqui, cara! Dá! É que é um broche! Olha lá! Nossa! Que carinhosa, velho! É muito inteligente! É muito inteligente! Olha isso, gente! Olha o topete! Olha o topete! Olha aqui! Deixa eu ver se ela... Estimula! Queta! 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 Queita! Loca! 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 Hey! Ah! Caiu um YouTube! ¡Loka, loca, 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 loca! O que estimulo ela? É, ela entra em uma sequência aí. Cô começa... Loca, 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 loca. Ah, entendi. Loca, 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 loca. Tá envergonhado? A Noreha! Alô! Loca, 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 loca. É esse aí que tá characteristicamente a Noreha? Não, é ele. Ah tá. louca, 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 louca! Caraca, bonita! Louca, 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 louca! Ela estuva toda assim, né? Interessante, né? Ela fica em vergonha aqui, né? Aí ela sobe as suas penas... Os caras estão... Ai! Que coisa, bonita! Ai, doido aqui! Eu tenho a re-reps! Eu tenho a re-reps! Olha isso aqui, gente! Ai, olha o meu! Essa é uma moluca... Eles não brigam não, né? Esse bicho é o que é isso! Esse bicho é o que é isso! Ai, que mordidinha gostosa! Ai, que mordidinha gostosa! Por quê? Ai, ai, ai! Porque é um bicho muito afetoso, mano! Que coisa meiga! Ele tá de puta cabeça! Olha o Renato! Deixa eu ver você! Essa é ela fora de mim! Você que é o passarinho que todo mundo tem medo? Esse aqui que mordeu, eu sei Gui! Ah, você pegou o que o Renato tava? Peguei! Eles são mais bravos, meu irmão! Ah, esse aqui eu vou morder! Essa é bonita, hein! Você é o mais brabo? Olha o que eu faço com você! Esse você vai se morder, ó! Agora... Agora aqui... Ele morda! Tá pedaço do dedo do Gui! Eu vou morder essa cabeça! Laca, 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 laca! Ele mordeu! Não! Essa é o lugar com as outras! Essa aqui? Não! Ela é chata! Sua chata! Essa é chata, Léo! Você que eu tô com o Gui! Ah, minha pincelada! Olha! Ela balou o fio pra mim, você viu? Não é! Essa é a granula aí, cara! Não! Essa não é! Voltou? Não dá pra tentar que... Olha isso aqui! Olha aqui! Parece um morcego! Tá! Tá de ponta cabeça! Olha aí! Lindo! Oh! Faz fio, fio! Pô! Isso aí é muito legal! O cara azul é só ela! Ela... Ela é muito forte! E ela não sabe brincar! Ah! Aquela lá? Olha! Não, tá aí! Tá gravando! A rapaziada! A rapaziada tá vendo! A rapaziada tá vendo! Ah! É que tem um... Um passarinho que tá assobiando pra vocês! Olha lá! Cuidado! Ah, louco! Essa aí é? Você vai assobiar a morte? O que ela faz aí? Ela vai assobiar a morte! Ela ataca! Ah, vem então! Vem pro pau! Ela ataca! Ai, coisinha gostosa! Vem! Por quê? Ela não vai morder! Ela vai subir agora! De boa! Então vem em mim! Mas ela assobiou eu sei! Se você assobiar pra mim, eu vou morder! Eu sou raro! Sai aqui, mano! Tá colocando um monte forte, garoto! Hoje ela tá dormindo! Não! E esse aqui aqui atrás? Ele tá fazendo amor com ele! Você vai voar, né? Você não vai voar, né? Toda espécie! Esse aqui é marianinha! Essa é brasileira! Esse aqui... Esse aqui são... Esse é Loris! Esse é um papagaio do Senegal! Ai, que louco! Ele vai ser um passariposo no dedê! Como que chama? Os nomes... Esse aqui é um Loris! Loris! Esse aqui é um caçador de lenda! Esse aqui é um caçador de lenda! Esse aqui é um caçador de lenda! Esse aqui é um brabo! Olha! Eu rio na cara do perigo! Esse aqui é o mais brabo! Olha o Tiago! Eu tô com medo dele me morder! Olha! Olha! Ele quer voar esse aí! É vermelho! Gente! Juro, velho! Que sensação incrível! Dá um dedo! 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 Dá um dedo, Bruno! Tá com medo de passarinho! Vem aqui, Ninho! Vem cá, Ninho! Vem! Vem cá! Se você vier em mim... Joga esse passarinho no meu peito, Thiago! Ai! Se não eu posso sair na galinha... Oi! Esse do burquinho? O meu? Tem dois que metem pau no fim... Uh! Não vai vir em mim! Pega esse aqui então! Como você não tem escrito? Eu já brinquei, eu quero esses dois! Pega só o cabelo... Pega só o cabelo... Pega só o cabelo, pede só a sol. Ele acha que é um Ninho, cara! Vem cá! Vai! Acho que é um Ninho! É um Ninho! Olha o Ninho! Deixa eu ver você! Olha aqui, rapaz! Você é muito linda, esse aqui é homem? Olha Richard, estou sobrevivendo por enquanto Não, olha, a coisa está fluindo bem, estou gostando porque a energia está boa Está boa, está boa Gente, essa aqui é muito amorosa Ela pede carinho, tá ligado? Ela gosta Ela parece um bebê Olha isso, debaixo da asa, assim ó Debaixo da asa Ai que coisa gostosa gente Ai que coisinha linda Eu vou gravar um bumerangue com você Tirei na hora, da bomba atômica Ah, velho, mentira Aí, não era o que você queria? Que legal Será que ele está de boneco? Birdman Será que ele está de boneco? É, mebrazinha Tira, não Eu gosto de cabelo Eu gosto de cabelo Eu gosto de cabelo Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Meu Deus É o Birdman É o Birdman Olha isso aqui Mano Que legal Sem brigar Sem brigar Gente do céu Que legal Gente do céu Que legal Que legal Deixa eu ver Ah, você também está? Esses que vão na cabeça É mesmo, velho Gente do céu Deixa eu salvar esses Storm Mas está uma guerra Olha o cheirinho sem brigar na minha cabeça O Renan, velho Tá com os três Não Não Três Briga, 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 briga Que legal Sem brigar É, vai ficar uma suguinha Vai ficar uma suguinha Mano, arrepiou tudo até as pernas Ah, olha isso aqui Agora eu não tenho só um Agora eu tenho três Olha isso aqui, mano Me dá um cagão bem agora Ele está arrancando, mano Minha orelha fora Gente, olha a minha orelha Está vermelhinha, vermelhinha Me roubaram? Aí, mano Gente do céu Gente do céu Que louco, mano Juro, juro Mano, quero a minha mãe ver esse vídeo E minha avó Elas vão pirar, velho De verdade Não, está aí, está aí Morde ele, morde Morde Ele vai dentro do ouvido Ele vai lá dentro Ele coloca a língua lá dentro Ele faz assim Não, agora a cor desse bicho aqui Eu não consegui entender Nada Cara É Vem, olha aqueles que vai na cabeça É muito legal É o que? Uma arara assim? Não Opa Sem gruquinha Ele gosta de morde de orelha De morde doida, o que? O que? O que? Isso aí fica fazendo com a língua assim Ele vai parando nas cabeças Peace